Oi gente, escândalos e conspirações envolvendo o terrorismo internacional, a máfia e principalmente a igreja católica romana. O que acontece quando uma menina de 15 anos simplesmente some, mas não uma menina qualquer, uma cidadã do Vaticano? Vamos para o mais famoso caso de desaparecimento da história italiana. Estamos em Roma, ainda na Itália, no dia 14 de janeiro de 1968, que é quando nasce Emanuela Orlandi, protagonista da nossa história. Quando começa a nossa história, ela está com 15 anos e mora no Vaticano com seus pais e quatro irmãos. Ela é a segunda mais nova. Sobre o Vaticano. O Vaticano é uma cidade-estado e é o coração da igreja católica romana. É um estado independente, tendo como chefe de estado o Papa. Na verdade, é o menor estado independente do mundo. Ali mora o Papa, cardinais e toda a realeza da igreja católica. Mas também tem pessoas que moram ali por trabalho. E uma dessas famílias é exatamente a família de Emanuela. Eles viviam ali porque o avô de Emanuela trabalhava no Vaticano. E aí o seu pai também, muitos anos antes, começou a trabalhar como eletricista do Vaticano. E quando o avô de Emanuela faleceu, o pai dele pegou o cargo do avô na prefeitura. Emanuela e seu irmão Pietro Orlandi eram muito unidos, apesar da grande diferença de idade entre eles. Ela era também apaixonada por música e muito talentosa. Se dedicava principalmente ao canto, ao piano e à flauta transversal. Era um dia que decidiu que ela ia, custasse o que custasse, ensinar o irmão a tocar no piano o noturno de Chopin. E ele acabou aceitando o desafio. Esse é só para dar um exemplo de quanto os dois eram unidos e quanto tempo eles passavam juntos. Mas infelizmente Emanuela não vai conseguir ensinar o noturno de Chopin para o seu irmão. Porque um dia ela simplesmente vai desaparecer. Estamos em junho de 1983. Emanuela tinha acabado de terminar o segundo ano do segundo grau científico. Na escola Convito Nacionalia, Vitor Emanuela II, em Roma. Só que ela não tinha passado direto nem em francês nem em latim. Então antes que o próximo ano letivo começasse, que seria no próximo setembro, ela tinha que fazer ainda as provas e os testes de recuperação para essas duas matérias. Como eu disse antes, Emanuela também estudava música. Ela estudava na escola de Piazza Polinari, em Roma, bem perto do Senado da República. E naquele dia, no dia 22 de junho de 1983, onde começa a nossa história, Emanuela tem aula de música, que começa às 16 horas. Ela vai então até a sala do apartamento, pede para o irmão dela para por favor levar ela, dar uma carona para ela na moto. Mas ele disse que não, que ele tinha alguns outros planos. Ela estava com muito calor, aquele dia era no meio do verão, Roma estava sufocante, ela não tinha nenhuma vontade de pegar o ônibus. Mas ele disse que ele levaria ela um outro dia para que ela perdoasse ele, mas que aquele dia não tinha como. Ela fica imediatamente com raiva e eles têm uma briga ali, uma coisa entre irmãos, entre pessoas que são muito próximas uma da outra. Ela fica com raiva, diz um monte de coisa, que ele nunca dá nada para ela, que quando é para fazer um favor para os outros, ele é o primeiro a se disponibilizar, mas quando é para ela, não faz nada, o que não era verdade. Os dois eram super unidos, mas ela estava nervosa. O fato é que ela joga o cabelo para o lado, nada delicadamente, como ela fazia geralmente quando estava com raiva. Manda o irmão para aquele país, bate a porta e vai embora. Infelizmente, foi com essa pequena discussão a última vez que os dois se viram, porque ela desaparece pouco depois. Emanuela vai então para a aula, que começava às 16 horas e fica ali até às 18h45, que na verdade é 10 minutos antes que terminasse as aulas. Ela pede para sair 10 minutos antes. E a professora também lembra que naquele dia, ela chegou um pouco atrasada e que ela estava muito distraída durante toda a duração da aula. Bom, Emanuela sai então um pouco antes da aula. Ela se dirige para uma cabina telefônica ali na frente da escola de música e liga para casa. Fala com a irmã dela, a mais velha, a Federica. Ela diz que ela vai chegar um pouquinho mais tarde, porque o ônibus não estava passando. E ela diz ainda uma outra coisa. Ela diz que aquele dia ali, ela tinha sido abordada antes de chegar na escola de música por um homem. Está aí o motivo do atraso dela, que a professora disse. Esse homem, de belo aspecto, arrumado, usava óculos, estava bem vestido. Era uma pessoa distinta. Era uma pessoa que passou confiança para ela. De qualquer maneira, esse homem abordou ela para oferecer para ela uma espécie de um trabalho. Ela devia distribuir alguns folhetos da Avon num desfile de moda que aconteceria aquela noite mesmo ali em Roma. O desfile seria para as irmãs Fontana, que são três irmãs estilistas bastante conhecidas. O desfile atrairia muita gente e ele ofereceu para que ela fizesse esse trabalho ali. O pagamento para esse trabalho seria de 375 mil liras, que era bastante dinheiro. Na verdade, até dinheiro demais para um trabalho assim. E foi o que a irmã dela achou também. A irmã imediatamente disse para ela tomar cuidado, ficar atenta, que parece bom demais para ser verdade. Aconselhou ela, na verdade, a, olha, volta para casa. Assim que o pai e a mãe tornarem do trabalho, você fala com eles. Vamos ver o que eles acham disso. Mas Emanuela disse que não tinha tempo, que ela tinha saído um pouco antes da aula dela, porque o homem estaria esperando por ela ali, para encontrá-la ali perto da escola, porque ele precisava já da resposta dela, porque o trabalho seria dali a pouco. Mas ela também disse para a irmã, olha, não fica preocupada, ele parece uma pessoa de bem. Ele até disse para mim que se eu quisesse trazer comigo o meu pai, a minha mãe, durante o trabalho, durante o desfile, que eu podia fazer isso. Ele parecia uma pessoa normal, confiável, de bem. Nós sabemos então que depois de telefonar essa chamada telefônica, ela vai para o ponto de ônibus, sempre ali pertinho, e ele encontra duas colegas de escola. Ela conta para essas colegas também o que ela tinha acabado de contar para a irmã sobre esse trabalho de panfletagem. E as colegas, as duas, acham também que era muito dinheiro, acham que a coisa parecia ser boa demais para ser verdade, dizem para ela a mesma coisa que a irmã disse, de olha, está atenta, não fala com essa pessoa sozinha, e todos os conselhos que a gente pode imaginar. O ônibus chega enquanto elas estão conversando, as duas amigas de Emanuela sobem no ônibus, mas na hora de entrar no ônibus, Emanuela diz que ela prefere esperar o próximo, que está muito cheio, está ainda muito calor, e ela vai esperar mais um pouquinho. Considerando tudo o que aconteceu depois, pensa-se que a Emanuela tenha usado só como desculpa, essa coisa de ônibus está muito cheio, está muito calor, eu vou esperar para o próximo. Pensa-se que ela tenha ido encontrar-se com esse homem, que ela estava já decidida a encontrá-lo, que talvez ela tenha andado a procurar ele onde eles tinham se encontrado antes. certeza a gente não tem, são só especulações, porque o fato é que essa foi exatamente a última vez que Emanuela foi vista. Assim que dá o horário que Emanuela costumava chegar em casa, que era no máximo às 7h45 da noite, a família começa a se preocupar. Realmente não é uma coisa que ela tinha nunca feito. Se ela estava para se atrasar, mesmo que 10 minutos, ela ia na caminha de telefone, que ela ligava para a família avisando o que ela tinha feito, ela tinha avisado a irmã que o ônibus que ela pensava pegar não tinha passado e ela nunca tinha feito isso antes. Eles começam imediatamente a ficar muito preocupados e achar que alguma coisa, como um acidente, por exemplo, pudesse ter acontecido. Então, a mãe e uma das irmãs da Emanuela vão a pé até a escola e fazem esse trajeto de casa-escola-casa a pé para ver se alguém viu alguma coisa, se encontrava a Emanuela ali, se tinha acontecido algum acidente ali nas últimas horas. E o irmão, Pietro, faz esse mesmo percurso, só que usando a moto, também tentando procurar ela. E uma das irmãs fica em casa, tentando ligar para os contatos, os amigos da Emanuela, pessoas que eles conhecem, que moram ali perto, qualquer pessoa que pudesse, de alguma maneira, ter falado com a Emanuela ou saber alguma notícia, ter ouvido alguma coisa. A família já estava toda desesperada, eles não sabiam o que fazer. Eles sabiam que alguma coisa estava errada. E era difícil não pensar que tivesse alguma ligação entre um homem mais velho, que naquele mesmo dia aborda a Emanuela e oferece para ela dinheiro fácil. E o fato que ela, algumas horas depois, simplesmente some. Com isso em mente, o irmão, Pietro, fez o giro toda noite com a moto, procurando em cada canto do Vaticano. Ele foi em praças, ele foi em jardins, em cada ângulo. Ele já estava procurando o corpo da Emanuela. Ele estava pensando no pior. Ele pensou que aquele homem fosse um maníaco, que tivesse se aproveitado dela, ou até uma pessoa que tinha sequestrado ela para vender. Não sabia mais o que pensar. E já no final da noite, Pietro acompanhou seu pai até a polícia para fazer a denúncia do desaparecimento da irmã. E, infelizmente, eles chegaram ali, eles não tiveram a recepção que eles acharam que eles iam ter. A polícia imediatamente tentou tranquilizar eles, dizendo que ela provavelmente estava com amigas, que provavelmente naquele momento, enquanto eles estavam preocupados, ela estava comendo uma pizza, que ela tinha esquecido de ligar, de avisar que ela ia sair. E um dos policiais, o policial do ano, o rei da sensibilidade, chegou a dizer, olhando para a foto de Emanuela, que Pietro segurava nas mãos, que ela não é tão bonita assim, eu não sei por que vocês estão tão preocupados. E deu uma risadinha. Inútil dizer que naquela noite, a denúncia não foi oficializada. A polícia disse que eles teriam, sim, que esperar 24 horas, o que naquela época era verdade, como não tinha ainda uma lei. A polícia podia, sim, dizer que não via, por quê, que não via necessidade de se abrir um inquérito. E foi isso que aconteceu. Eles disseram para a família que eles teriam que esperar. E além do fato que naquele período, era 1983, não tinham ainda todas essas leis e o protocolo que se segue hoje em caso de desaparecimento, porque a gente sabe que as 24 horas primeiras são essenciais, a gente também tem que levar em consideração que se tratava do Vaticano. Era uma coisa sem precedentes. Era uma coisa que não é que acontecia pouco. Era uma coisa que nunca tinha acontecido. Um cidadão do Vaticano nunca tinha desaparecido. O fato é que 24 horas depois, a família volta na delegacia do Vaticano e eles fazem a denúncia. E dali, naquele momento, em diante, parte a investigação. A coisa estranha é, como parte essa investigação? A primeira coisa que a polícia pensou em fazer foi alertar o Papa. O Papa, que naquele momento estava fazendo uma visita oficial à Polônia. E assim, o irmão fica chocado, ele diz em entrevistas depois. Ele não entendeu por quê, pelo desaparecimento de uma menina de 15 anos, que algumas horas antes a polícia estava dizendo que provavelmente estava comendo uma pizza, eles tinham que incomodar o Papa, que estava numa viagem no exterior. Não fazia nenhum sentido. Mas, de qualquer maneira, as investigações partem, tem início, e a polícia encontra rapidamente um policial que estava trabalhando naquela região ali, entre o Senado e a Escola de Música, que fica numa praça, e um guarda urbano que viu a Emanuela. E todos os dois viram a Emanuela falando com um homem. Esse homem era mais velho do que ela, ele tinha por volta de 40 anos, ele estava bem vestido, era uma pessoa alta, calvo, e com o rosto comprido. Os dois, na verdade, principalmente o guarda urbano, conseguiu lembrar de detalhes suficientes para que fosse feito um retrato falado, um retrato falado bem detalhado desse homem. Uma das primeiras coisas que a polícia fez também foi contratar a empresa Avon para saber se eles tinham alguma ideia do que pudesse ter acontecido. Eles disseram que não sabiam de nenhum panfletagem, para nenhum desfile, inclusive deixaram bem claro que a empresa é conhecida por contratar só mulheres. Eles não têm nenhum homem trabalhando para eles, não faz sentido para eles que tenha um homem recrutando pessoas para fazer panfletagem para eles. E a polícia também foi até o ateliê das Irmãs Fontana, que também disseram que não tinha previsão de nenhum desfile aquela noite, muito menos uma panfletagem naquele desfile. Poucos dias depois do desaparecimento, o pai e o tio de Emanuela Orlandi simplesmente cobrem o Vaticano com cartazes com a foto dela e com os detalhes do desaparecimento. E isso tornou o caso extremamente público, porque, como eu disse antes, não só a quantidade de panfletos que eles colocaram, que era realmente impressionante, mas o fato de que era uma coisa que nunca tinha acontecido antes, tornou o caso imediatamente um boom na mídia. O fato é que, dois dias depois, dos cartazes serem colocados em massa pelo Vaticano e do caso ter ficado conhecido assim em toda a Itália, em todo o mundo, a família Orlandi recebe dois telefonemas de dois homens diferentes, um deles chamado Pierluigi e o outro chamado Mário. Nenhum dos dois quis dar o sobrenome. O fato é que os dois contam uma história muito parecida. Os dois tinham encontrado uma menina com a descrição mais ou menos de Emanuela, que estava vendendo alguns objetos na rua. Entre esses objetos, alguns cosméticos, alguns perfumes da Avon. Na descrição, a menina sempre usava óculos, ela era morena, tinha mais ou menos a altura de Emanuela. Ela estava carregando sempre um porta-flauta. Um dos homens chegou a dizer que ele estava com a namorada quando ele viu essa moça, essa menina, e eles pararam para falar com ela e a namorada pediu até para que ela tocasse um pouco de flauta. E a menina disse que não, um pouco envergonhada, ela disse que ela usava, tinha outros óculos ainda para usar se ela tivesse que tocar. E aqueles óculos eram muito grossos, a armação era muito pesada e ela tinha vergonha de usar aquilo ali na rua. E a família, com esse detalhe, ficou achando que realmente tinha muita coincidência, que tinha muito a ver com Emanuela, que realmente tinha astigmatismo e para tocar ela usava grossos óculos pretos. Bom, não só esse detalhe, mas outros detalhes também fizeram com que a família acreditasse realmente que pudesse ser Emanuela. E eles pediram para que esses homens fossem até o Vaticano, fossem encontrar com eles, para que eles pudessem conversar pessoalmente. A única coisa que não batia era o nome. Os dois disseram que a menina se apresentou como Bárbara, mas tirando isso, todo o resto para a família batia. Então, eles fizeram esse pedido e uma coisa interessante aconteceu. Ou seja, na primeira ligação que na segunda, assim que os homens ouviram a palavra Vaticano, eles meio que pareceram um pouco perdidos. Eles fizeram perguntas como o que tem a ver com o Vaticano? Você é um padre? É como se eles não soubessem que o Vaticano tinha alguma coisa a ver com essa história. É como se eles não soubessem que eles tinham ligado para o Vaticano, para pessoas que moram no Vaticano, para falar do desaparecimento de uma pessoa que era do Vaticano. Claro que é só uma teoria, mas a família Orlande teve a impressão que esses homens estavam só repetindo a história que alguém tinha dito para eles, que eles não sabiam exatamente do que eles estavam falando. E então, eles se impressionaram com a coisa de ir para o Vaticano, que eles não sabiam os detalhes, na verdade. Nenhum dos dois, obviamente, aceita o encontro e depois disso, eles nunca mais ligam, nunca mais fazem nenhum contato com a família. As coisas ali estavam ficando realmente estranhas. E as coisas ficam ainda mais complicadas quando 11 dias depois do desaparecimento, no dia 3 de julho de 1983, o Papa João Paulo II resolve fazer um apelo público e menciona Emanuela. Desejo expressar a minha solidariedade à família Orlande, que está aflita por sua filha de 15 anos, Emanuela, que desde quarta-feira, 22 de junho, não voltou para casa. Compartiu as ansiedades e angústias dos pais, não perdendo a esperança no senso de humanidade de quem é responsável por este caso. Ou seja, o Papa, pessoalmente e em público, na frente das câmeras também, fala sobre responsabilidade, sobre quem é responsável, dando a entender que alguém era responsável por ter feito aquilo. Dando a entender pela primeira vez que aquilo era um sequestro, que ela tinha sido raptada. E até aquele momento, ninguém tinha falado ainda da possibilidade de rapto ou de sequestro. Obviamente, esse apelo faz a história explodir. O fato que o Papa fez um apelo e deu a entender que a família tinha o apoio da igreja desencadeia uma série de teorias. Como, por exemplo, o fato que o Vaticano soubesse de alguma coisa, que tivesse alguma informação a mais. E dois dias depois do apelo, no dia 5 de julho, na sala de estampa do Vaticano, chega uma chamada anônima. É um homem dizendo que quer falar com o secretário de Estado e ele diz ser um dos raptores de Emanuela Orlandi. Esse homem tinha um forte sotaque, então a mídia começou imediatamente a chamá-lo de o americano. E uma das primeiras coisas que o pessoal ali da sala de estampa fez foi dizer para ele que queria uma prova de vida, que uma prova que ele tivesse com Emanuela e que ela tivesse ainda viva. Ele disse para chamar a família que ele entraria em contato com eles e que ele faria essa prova, daria essa prova diretamente para eles. E ele, de uma certa maneira, fez. Ele fez a família escutar uma gravação com a voz de Emanuela. Nessa gravação, ela diz a seguinte frase, Escola Nacional Vitor Emanuela II. Eu deveria fazer o terceiro ano do ensino médio no próximo ano. Científico. Essa frase é repetida seis vezes. O irmão de Emanuela então imediatamente pede para o americano dizer o que ele quer em troca, o que ele quer como resgate para libertar a irmã. Mas o americano diz para Pietro que ele não tinha que se preocupar com isso, que seriam as pessoas do Vaticano que entrariam em contato com a família dentro dos próximos dias para dar para eles os detalhes de como as coisas funcionariam dali para frente. Já no dia seguinte, no dia 6 de julho, passados exatamente 14 dias do desaparecimento, o americano faz uma ligação para a ANSA, que é a agência nacional de reportagens italiana. E ali ele finalmente faz um pedido. Ele promete libertar Emanuela Orlandi se Mehmet Ali Akja fosse solto da prisão. Ali Akja era um terrorista turco já procurado na Turquia por diversos crimes. Mas naquele momento ele estava na prisão italiana porque ele tinha tentado contra a vida de ninguém menos do que o Papa João Paulo II no dia 13 de maio de 1981. Naquele dia o Papa estava no carro aberto, ele estava atravessando a Praça São Pedro que estava lotada e ele estava acenando para a multidão quando são ouvidos dois disparos. É a Ali Akja que disparou contra o Papa bem de perto e conseguiu escapar. E a coisa mais interessante é que ele estava realmente já saindo da praça quando uma freira que estava ali assistindo o Papa se catapultou em cima dele. Ela se jogou com todo o corpo em cima dele e ela conseguiu assim que ele caísse a polícia teve tempo de chegar e ele foi preso. Em todo caso o que o americano queria era que Ali Akja fosse libertado em troca da vida de Emanuela. Naquele momento ficou claro que ela tinha sido sequestrada para chantagear o Vaticano. O americano também pede uma linha direta telefônica com o então cardeal que era secretário de Estado Agostino Casaroli que aceita mas nenhuma ligação nenhum contato foi feito depois disso. O americano não usou a linha direta com o cardeal mas no dia 17 de julho ele fez com que fosse encontrada uma fita cassete. Nessa fita da cassete de um lado ele reiterava ele fazia novamente o pedido para que Ali Akja fosse libertado em troca da liberdade de Emanuela e no outro lado da fita se ouvia uma mulher uma menina uma moça que gritava pedindo por ajuda que dizia que alguém estava fazendo mal para ela que pedia por socorro que se lamentava que chorava resumo da história era o áudio de uma pessoa sendo torturada. para Pietro o irmão de Emanuela aquela voz aqueles gritos infelizmente eram sim da irmã dele mas imediatamente as autoridades disseram que não era possível que eles tinham controlado que eles tinham investigado e aquele áudio era parte de um filme então não tinha como ter nada a ver com Emanuela e eles dizem mais eles dizem que eles estavam investigando aquilo e encontraram também uma gravação e isso é verdade que Emanuela fez quando ela foi com a escola dela com os colegas de escola no início daquele ano num programa de televisão e ali eles perguntaram para ela o que ela estava fazendo que ano que ela estava o que ela estava estudando e é ali que ela responde o ano que ela estava e a escola que ela estava estudando que é a primeira gravação que o americano tinha feito escutar no telefone a família de Emanuela ou seja eles se dão conta ali que eles não tem nenhuma prova de que essa pessoa está com a Emanuela ou de que ela está viva até aquele momento a investigação tinha sido mais ou menos baseada no fato que Emanuela fosse prisioneira da organização criminosa da qual fazia parte a Liagdia que era chamada de Lombos Cinzas mas a partir do momento que eles viram que as duas gravações eram falsas que eles não tinham dado nenhuma prova eles já estavam quase certos de que não era verdade que eles não tinham Emanuela não mais pelo menos no dia 3 de agosto se é que isso é possível as coisas se complicam um pouquinho mais uma organização criminosa chamada Turcash entrou em contrato não sei se com as autoridades ou se com a família de Emanuela não ficou muito claro mas o fato é que eles faziam um comunicado dizendo que eles não tem nenhuma relação com a Liagdia que eles não tem nenhuma relação com o americano e isso o americano confirmou também depois uma outra ligação mas o fato é que os Turcash dizem que eles são os responsáveis pelo sequestro de Emanuela Orlandi e eles dizem mais eles não são só as responsáveis pelo sequestro de Emanuela eles são responsáveis também pelo desaparecimento de uma outra menina chamada Mirella Gregori um mês e meio antes de Emanuela a limpo de Roma Mirella Gregori desapareceu no dia 6 de maio que é pouquíssimo tempo antes do que o desaparecimento de Emanuela ela estava nesse dia no seu apartamento quando toca o interfone ela atende e uma pessoa diz é o Sandro desce aqui vem aqui e ela responde eu não conheço nenhum Sandro se você não disser quem você é eu não desço isso é de acordo com o relato da mãe dela que diz que então a filha continuou a conversar por um minuto ali no telefone no interfone ela não sabe o que eles disseram o fato é que quando a filha desligou o interfone ela foi até a mãe e disse olha eu vou ali embaixo rapidinho falar com o meu ex-colega de escola e ela nunca mais voltou quase uma hora depois vendo que a filha não voltou pra casa aí a mãe dela ela começa a se preocupar e liga pra irmã que tá mais ou menos na hora da irmã voltar do trabalho e diz olha volta volta logo porque tem alguma coisa estranha tua irmã não voltou pra casa não sei onde ela a filha a irmã de Mirella volta pra casa e antes de chegar em casa ela passa no bar que tem ali debaixo da casa deles que tem uma a dona do bar que trabalha ali conhece bem a Mirella conhece bem a família e ela decide passar ali e perguntar por via das dúvidas se a moça tinha visto a irmã naquele dia e ela disse sim sim ela esteve aqui uma ou duas horas atrás ela disse que ela estava indo tocar violão em Vila Torlônia Vila Torlônia é uma propriedade uma grande propriedade ali em Roma onde tem museus eventos festas e ela disse o que é isso a irmã da Mirella não entende muito bem pede pra ela repetir me diz exatamente que palavras a minha irmã usou porque a minha irmã nunca tocou violão na vida a irmã com o namorado dela vão de carro até Vila Torlônia elas chegam giram ali procuram sabendo já que tem alguma coisa muito errada e como eles não encontram nada como eles não conseguem contatar ninguém que sabe dar nenhuma notícia de Mirella eles vão diretamente pra polícia pra denunciar o desaparecimento fato é que durante as 4, 5 semanas entre o desaparecimento de Mirella e de Emanuela ninguém encontrou nada sobre o desaparecimento de Mirella só que no momento que os turques disseram aquilo as autoridades começaram imediatamente investigar os dois casos como conectados como sendo dos mesmos raptores dos mesmos sequestradores e a ideia é que os dois casos estivessem conectados ganha ainda mais força com o segundo apelo do Papa de novo em praça pública de novo na frente das câmeras ele estava praticamente estendendo a sua solidariedade não só a família de Emanuela mas também aquela de Mirella e no dia 8 de setembro chega uma carta dessa vez não pra família de Emanuela mas pra aquela de Mirella uma carta assinada pelo americano na carta o americano pede pra família de Mirella ir até Sandro Bertini que era ninguém menos do que o presidente da república na Itália na época e pedir pra ele mais uma vez a liberação de Aliaggia e ali eles dizem que o americano diz que então Mirella seria solta seria libertada e na verdade a família consegue sim falar com o presidente eles conseguem uma reunião com o presidente e ele depois dessa reunião faz uma entrevista aberta o presidente nessa entrevista fala sobre o desaparecimento das duas meninas faz uma espécie de apelo mas não menciona nada sobre libertar nem menciona o nome de Aliaggia depois da entrevista do presidente a família de Mirella recebe uma ligação do americano ele está muito bravo ele está com raiva porque ele não foi ouvido porque ele não foi levado a sério ele diz que agora não tem mais esperança para Mirella que ela já está morta e que a família pode esperar o corpo dela dentro dos próximos dias ele diz também que espera que agora ele seja levado mais a sério depois de ter matado alguém que talvez assim Emanuela tenha alguma esperança o problema é não dá para a gente esquecer que ninguém conseguiu dar nenhuma prova de vida de nenhuma das duas meninas nem Emanuela nem Mirella ninguém conseguiu provar que elas estavam vivas que elas estavam de verdade com eles e as famílias começam a achar que talvez as duas histórias não estejam realmente nem conectadas que talvez alguém tenha só se aproveitado do fato que a Mirella tinha já assumido antes para usar aquilo o fato de ela ser de Roma o fato de ela ter a mesma idade coincidentemente que Emanuela e alguém tentou se aproveitar disso mas que talvez não tivesse nenhuma ligação que não fosse a mesma pessoa responsável pelos dois e para dar mais peso ainda a essa teoria de que os dois casos não estivessem ligados de que as pessoas estivessem de alguma forma tentando tirar proveito diversas incontáveis organizações criminosas internacionais e nacionais começaram a entrar em contato pedindo resgate dizendo reivindicando o sequestro de Emanuela Orland e fazendo seus pedidos e como nada aconteceu pelos próximos 14 anos no dia 19 de dezembro de 1997 o caso de Emanuela Orland vem oficialmente arquivado todos já pensavam que a ligação da libertação do homem que tentou contra a vida do Papa e o sequestro de Emanuela não tivesse a ver uma coisa para a outra que alguém decidiu só se aproveitar do desaparecimento de uma cidadã do Vaticano que depois que o americano teve essa ideia e foi a primeira pessoa a fazer uma ligação incontáveis outros tiveram a mesma ideia e tentaram fazer assim os seus pedidos de resgate fato é que ninguém demonstrou que estava com ela ninguém demonstrou que ela estava viva até que em 2005 bem 22 anos depois do desaparecimento de Emanuela durante um programa de televisão italiano muito conhecido chamado Quila Visto que é quem ouviu quem a viu uma pessoa faz uma ligação anônima no ar ao vivo e é a voz de um homem que dá rapidamente essa informação sobre Emanuela Orlande para encontrar a solução do caso vão ver quem está sepultado na cripta da basílica de Santa Polinária e sobre o favor que Renatinho fez ao cardinal Poletti naquela época As autoridades decidem obviamente visto que foi uma denúncia feita em público eles decidem levar para frente essa pista e investigar e eles vão ver realmente quem está enterrado ali na cripta daquela basílica que é uma basílica medieval ela é bem no centro de Roma ela é realmente um campo santo para poucos As autoridades então descobrem que quem está enterrado ali é Enrico de Pérez conhecido como Renatino que é ninguém menos que um boss mafioso do Bando de la Maliana Bando de la Maliana nasceu no bairro de la Maliana em Roma por isso o nome e o Bando de la Maliana é considerado até hoje a mais violenta a mais prolífica organização criminosa romana e Renatino não era simplesmente um dos boss dessa organização ele era o boss do Bando de la Maliana descobrem também que aquele sepultamento foi solicitado e autorizado pelo cardinal Hugo Poletti que é o cardinal que a pessoa no telefone durante a gravação do programa televisivo tinha mencionado como devendo um favor para Renatino Hugo Poletti naquela época era o presidente da Conferência Episcopal que é uma assembleia permanente dos véspedos da Igreja Romana Católica não é pouco mas a pergunta é por quê? o que faz um boss mafioso sepultado em uma basílica a dois quilômetros mais ou menos do Vaticano parece que não faz nenhum sentido mas infelizmente investigando um pouquinho eles descobriam que um pouco fazia sim na verdade parece que é uma espécie de fetiche uma espécie de desafio para os boss mafiosos essa coisa de ser sepultado em lugares especiais tido como difíceis os mafiosos e os seus egos inflados acesso a uma sepultura eclesiástica requer um processo burocrático bastante complexo e aquela ali era especialmente classificada como sepultura particular para uma desse tipo o processo é ainda um pouquinho mais complicado entre os diversos documentos que uma pessoa tem que apresentar está ainda um currículo currículo de um mafioso mas o fato é que o tal Renatino conseguiu a tal autorização de um cardinal e aí nesse momento seria interessante saber também qual é o tal favor que o cardinal podia dever a um boss mafioso e resta a pergunta mas o que tudo isso tem a ver com o sumiço de Emanuela Orlandi bom para começar em comum tem a localização essa basílica se encontra na praça de Santo Apolinário que é a mesma praça onde fica a escola de música de Emanuela lugar onde ela foi vista por último começa sim uma nova investigação se a primeira investigação tinha sido sobre terrorismo internacional e o Vaticano essa agora era sobre o bando de La Mariana e sempre o Vaticano o Vaticano aí como denominador comum sempre e vários fatores contribuíram para parecer que essa pista do bando de La Mariana com o Vaticano fosse a pista justa por exemplo o fato que uma das principais se não a principal atividade do bando era o sequestro uma outra coisa é que o clã dentro do bando de La Mariana que pertencia a Renatino era muito próximo ao IOR que é o Instituto de Obras Religiosas que nada mais é que o banco do Vaticano banco onde todas as pessoas ali do Vaticano todos os religiosos têm o seu dinheiro ou seja um banco muito, muito muito rico o chefe desse banco IOR era o Monsenhor na época Paul Martincos que era um religioso digamos um pouco controverso para citar as palavras exatas da advogada da família Orlan sobre Paul Martincos para alguns ele era um homem muito bom e transparente enquanto para outros ele era o próprio demônio esse Martincos com o passar do tempo foi descoberto que ele fez contratos com muitas organizações criminosas e muito dinheiro começou a sumir ele fez inclusive acordos com a Andrangheta que é simplesmente a organização hoje mafiosa maior do mundo é a única que esteve e está ainda hoje presente em todos os cinco continentes a Andrangheta entregou ao Banco do Vaticano o IOR de Paul Martincos 130 milhões de liras para serem reciclados através do Banco Ombrosiano o Banco Ombrosiano é um dos principais bancos italianos católicos mas que acabou fechando em consequência da crise financeira italiana de 1977 ou seja 130 milhões de liras da Andrangheta da máfia foram perdidos bom se as coisas começam a se encaixar um pouco mais a gente consegue ver conexões entre o Vaticano e o Bando de la Maliana organizações criminosas continua a pergunta o que a Emanuela tem a ver com isso o que a gente sabe é que essa menina foi sequestrada por alguém que a gente não sabe quem e que diversas organizações criminosas começaram a tirar proveito disso usando o fato de que pedindo um resgate mesmo não estando com ela eles poderiam ter alguma coisa que uma moeda de câmbio que eles não teriam de uma outra maneira e o que a Andrangheta fez resolveu fazer a mesma coisa que essas outras organizações não tão honestas mas eles fazem de uma maneira diferente eles não ligam para as autoridades se acusando do sequestro eles não fazem joguinhos eles são a Andrangheta o que eles fazem é contratar a Renatino que naquela época era o boss mafioso que controlava a Roma Renatino então descobre quem são os verdadeiros raptores de Emanuela que a gente não sabe quem são vai até eles marca um encontro mata todo mundo e pega Emanuela naquele momento ele é o sacrificador de Emanuela e ali começa a chantagem de Renatino do bando de La Maliana contra o Vaticano então que chegamos no dia 22 de junho de 2005 que são 25 anos de desaparecimento de Emanuela Armani a família decide para lembrar dela pendurar novamente todos aqueles cartazes de busca por ela no Vaticano e é durante essa manifestação que o irmão Pietro de Emanuela recebeu uma ligação de uma jornalista perguntando para ele qual era a opinião dele sobre as declarações apenas feitas por uma pessoa que se chamava Sabrina Minardi e ele naquele momento nem sabia do que ela estava falando essa mulher Sabrina Minardi foi por dois anos dois anos e meio a amante de Renatino e ela depois de todo esse tempo resolveu falar e ela tinha muita coisa para dizer e ela começou dizendo que em um certo momento Manuela foi sim entregue a Renatino que levou ela para sua casa e nos dias que se seguiram Paul Martincos o presidente do banco do Vaticano que a gente acabou de falar visitou aquela casa por mais de uma vez e ela disse que o motivo de ele estar indo ali é para ter relações relações íntimas com a Emanuela e ele de acordo com Sabrina Minardi foi ele que teve a ideia de eliminar Emanuela para fazer isso ele meio que contratou ou contactou o bando da Mariana através de Renatino Sabrina conta ainda que foi o motorista pessoal de Renatino que fisicamente foi pegar a Emanuela foi a pessoa que fisicamente colocou ela dentro do carro o motorista se chamava Sérgio e se vocês se lembram no começo da primeira investigação quando Emanuela tinha acabado de desaparecer a polícia entrevistou um policial e um segurança que estava um trabalhador ali na região onde desapareceu Emanuela porque os dois tinham dito que tinham visto ela falando com um homem não identificado o segurança principalmente fez uma boa descrição que acabou virando um retrato falado e esse retrato falado é incrivelmente parecido com a foto de Sérgio de segurança de Renatino esse Sérgio acabou sendo preso mas não por nada conectado ao caso de Emanuela ele foi preso porque ele já era procurado por outros crimes mas então ali a polícia teve a possibilidade de interrogá-lo e ele negou tudo ele negou até o fato de conhecer Renatino sabia quem era por nome mas ele disse que nunca tinha encontrado pessoalmente a Renatino Sabrina Minardi continuou a sua história ela disse que em um certo momento num certo dia sem dar muitas explicações para ela Renatino pegou grandes sacos fechados colocou dentro de um carro chamou ela para vir com ele e eles foram para um lugar bastante remoto ali eles sempre com a ajuda de Sérgio esse motorista colocaram esses sacos dentro de uma daquelas grandes máquinas que mexem que misturam o cimento e voltando para o carro depois voltando para casa ela perguntou para ele o que tinha ali dentro e ele simplesmente respondeu que era o corpo de Emanuela acontece que com o passar do tempo ela começou a perder credibilidade ela estava ficando um pouco confusa a história dela começou a ficar muito confusa ela esquecia ou se ou da versões diferentes de datas nomes pessoas lugares que também com o tempo ela fez uso muito grande de substâncias então ela tinha dificuldade para se lembrar alguns detalhes por causa disso a verdade é que a história dela começou a ter muito pouca credibilidade ela foi perdendo credibilidade até o ponto que ela foi considerada uma testemunha não mais confiável ela foi descartada como testemunha e algumas pessoas chegaram a achar que ela tinha que ela queria um pouco de atenção no começo e que depois ela acabou se cansando dessa coisa de depoimentos e algumas outras pessoas acreditam que ela tenha simplesmente tido medo de alguém ou de alguma coisa e resolveu ficar quieta de qualquer maneira em 2010 é autorizada a exumação do corpo de Renatino de qualquer maneira em 2010 é autorizada a exumação do corpo de Renatino a tumba é aberta em 2012 dois anos depois é retirado o corpo o cadáver que está ali ele é cremado e eles colocam em outro lugar não tem mais autorização para ficar ali e fazem uma investigação ali não encontram infelizmente nenhum traço de DNA nada que remeta a Emanuela algumas semanas depois o procurador do caso de Emanuela Giancarlo Capaldi decide ir pessoalmente até o Vaticano porque é claro que tem muitas perguntas sem respostas e é claro também que o Vaticano está de alguma maneira ligado ao caso o Vaticano continua a ser sempre o denominador comum em qualquer pista seguida nessa investigação e a resposta do Vaticano foi que eles poderiam sim dar o nome de algumas pessoas envolvidas no caso de Emanuela mas eles são muito claros eles dizem que eles dariam uma certa quantidade de nomes mas que acima daquilo não podia se investigar ou seja se tem que se contentar com essas pessoas existe uma hierarquia que acima dessas pessoas não se pode tocar em ninguém então essa negociação começou dessa proposta eu digo negociação mas não é que foi exatamente uma negociação porque como explicou o procurador Capaldo não pode existir uma negociação oficial entre um procurador italiano e o estado do Vaticano mas o fato é que com com essa conversa com essa negociação não negociação estava claro era prova de que o Vaticano sabia sim muito mais do que dizia o Vaticano sabia o que tinha acontecido eles tinham como provar eles tinham nomes eles sabiam mas antes que essa troca de informações possa ser oficializada antes que o Vaticano dê esses nomes acontece que o novo chefe da procuradoria de Roma ou seja o chefe de Capaldo remove ele do caso de Manuela Orlandi ou seja essas trocas de informações essa negociação oficial ou não não chega a acontecer e assim no dia 6 de maio de 2012 22 anos depois do desaparecimento a segunda investigação do caso de Manuela Orlandi e assim no dia 6 de maio de 2012 bem 32 anos depois do desaparecimento de Manuela Orlandi a segunda investigação sobre o caso também é arquivada mas na prática os investigadores tinham ainda uma outra pista que eles queriam seguir e essa pista tinha a ver com o Vaticano óbvio é descoberto através do depoimento de uma amiga de Manuela que Manuela poucos dias antes do desaparecimento tinha se aberto com essa amiga era uma colega de escola dela e ela tinha contado que ela estava se sentindo constrangida porque tinha acontecido uma coisa meio estranha ela estava numa das praças do Vaticano quando um homem se aproximou dela um homem mais velho e ele tentou com ela ele fez avanços e essa pessoa a Manuela disse que ela não podia dizer quem era mas que era uma pessoa muito próxima do Papa então o cardinal Silvio Ordi decide também falar ele diz que naquele fatídico dia do desaparecimento de Manuela ela não desapareceu da frente da escola ele diz que ela voltou sim para o Vaticano e que ela saiu dentro de um carro com um monsenhor do Vaticano ele diz que Manuela desapareceu porque ela foi adiciada para uma das festinhas uma das conhecidas festinhas que acontecem e a favor dessa teoria tem também o depoimento do padre Gabriele a morte famoso padre exorcista da igreja católica italiana ele diz que saber também tem informações de que Manuela desapareceu porque ela foi levada para uma dessas festinhas com condensação satânica que são organizadas pelo Vaticano padre a morte vai além ainda e diz que sabia já dessa maneira de aliciar esses garotos e garotas para essas festinhas que essa coisa de oferecer trabalho de profetagem com um pagamento alto é exatamente a maneira que as pessoas que organizam essas festas usam para atrair os jovens ele diz que eles são atraídos para essas tais festinhas que nada mais são do que rituais maçônicos com conotação com fundo satânico e não são só esses dois religiosos aliás tem muitos religiosos de dentro do Vaticano que dizem saber talvez não digam abertamente mas dizem saber da existência dessas tais festas fato é que a história de ser convencida de um panfletagem parece muito mais coerente com a personalidade de Manuela que com certeza não sairia acompanhando alguém para uma festinha uma coisa assim mas fato é que ela disse para a irmã no telefone que ela estaria esperando aquele homem ali ela tinha saído mais cedo da aula de música para esperar por aquele homem se ela já tinha falado com ele se ela estava ali esperando por ele dá para a gente imaginar que ela confiava em um certo modo que ele tinha conseguido convencer ela de um certo modo ser uma pessoa de bem e talvez tenha conseguido convencer ela a entrar num carro e levado ela rumo a um desses rituais e é pensando nisso que o irmão dela Pietro lembra-se de uma das fitas do registro telefônico que o americano tinha feito eles ouvirem em 1983 e Pietro então decide ouvir novamente essa gravação que era aquela fita cassete que o americano tinha deixado em algum lugar para ser encontrada que de um lado ele fazia o pedido de resgate e do outro lado tinha a voz de uma pessoa sendo torturada uma pessoa chorando gritando Pietro decide ouvir isso novamente e ali ele encontra um problema porque em 1993 naquela gravação tinha a voz dessa moça dessa menina que pedia por ajuda chorava e gritava e tinha a voz de três outras pessoas três homens inclusive a voz feminina o que ela dizia e o que essas três vozes masculinas diziam era registrado também escrito tinha feito a transcrição daquele áudio só que agora ele que estava tentando ouvir aquilo a fita parava quando as vozes masculinas deveriam iniciar ou seja ela tinha sido cortada não tinha nenhuma voz masculina naquela fita mesmo que a transcrição tivesse ainda ali alguém tinha cortado aquela fita mas mesmo cortada essa fita trouxe uma informação nova ela não parecia mais ser o registro de alguém sendo torturado parecia mais o registro de um ato sexual e isso se encaixava com a teoria das tais festinhas mas obviamente o Vaticano não estava colaborando estava colaborando na verdade cada vez menos então estava muito difícil aprofundar as investigações já que todas as pistas levavam para dentro do Vaticano eles chegaram a dizer que eles não tinham nenhum relatório nenhum dossiê eles chegaram a dizer que eles nunca tinham investigado esse caso ou seja eles quiseram dar e entender que o conhecimento do Vaticano não era oficial do caso da Emanuela o que o irmão Pietro diz que é uma completa mentira ele diz serviço com os próprios olhos um dossiê do caso da irmã e ele viu isso na mesa do cardinal Georg que naquela época era o secretário do Papa ele diz que se lembra até o nome estava escrito relatório Emanuela Orlandi na capa ou seja mais uma vez indícios que o Vaticano está escondendo informações como mínimo então no dia 18 de setembro de 2017 é arrombado um cofre no Vaticano e ele dentro no meio de outros documentos confidenciais são encontrados cinco folhas de papel que tem relação com Emanuela Orlandi eu falei para vocês exatamente o que estava escrito como iniciava essas folhas de papel gastos que o Vaticano teve para o afastamento domiciliar da cidadã Emanuela Orlandi a data desses documentos é de 1997 tinha a assinatura de um cardinal e era endereçada a outros dois cardinais mas de qualquer maneira seja qual for o objetivo parecia que alguém tinha colocado aquelas cinco páginas ali só para fazer saber que existia um documento que aquilo ali era parte de documento ele existia em algum outro lugar mas existia talvez uma espécie de chantagem para dizer olha eu sei que esse documento aqui existe eu sei o tipo de informação que tem ali de qualquer maneira o primeiro gasto da lista era um gasto de 1983 o ano em que Emanuela desapareceu e era um gasto para o transporte dela e o último gasto era datado de 1997 e era listado assim atividade geral transporte até o estado do Vaticano com processamento de práticas finais e esses gastos finais eram altíssimos e fica fácil pensar que a palavra operações finais o fato de ser um transporte até o Vaticano e o custo também o valor daquele custo fica parecendo que foi o transporte de um corpo até o Vaticano e a sua sepultura e uma das coisas mais impressionantes que ficaram depois da descoberta desses documentos é se o corpo de Emanuela está no Vaticano onde? exatamente no Vaticano que é tão pequenininho e praticamente como uma resposta a essa pergunta em 2012 o advogado da família Orlande recebe no seu estúdio uma carta anônima e nessa carta tinha a foto de um anjo da estátua de um anjo e um bilhetinho e o bilhete dizia se quer saber onde está o corpo de Emanuela Orlande deve procurar onde o anjo está olhando e obviamente uma investigação foi feita eles encontraram rapidamente esse anjo num cemitério teotônico que é um cemitério pequenininho ali no centro do Vaticano e eles pediram autorização para fazer a exumação de duas tumbas que é as tumbas para onde esse anjo estava olhando e com a surpresa de todos essa exumação foi concedida o Pietro o irmão da Emanuela chega até a fazer uma declaração dizendo que foi a primeiríssima vez que o Vaticano fez alguma coisa para ajudar a investigação do caso da irmã dele essas tumbas então são abertas no dia 15 de julho elas pertenciam a duas princesas a primeira coisa que eles removem de cima é a cobertura de mármore e ali embaixo tem só terra não tem caixão não tem nada tem só terra eles escavam ainda por 3 metros e continuam encontrando só terra até que eles fazem um buraco maior desce uma pessoa até ali e não encontra nada não tinha parece que nunca ninguém tinha sido enterrado ali mas eles decidem continuar ainda escavando e é quando eles encontram ali dois alçapões e atrás desses alçapões muitos muitos ossos ossos humanos para ser mais específico eles encheram 26 sacos de ossos humanos não identificados tinha ossos de homens mulheres crianças e de quem são esses ossos nós não sabemos nós não sabemos porque aqueles ossos nunca foram analisados o Vaticano chegou a dizer para a família que se eles quisessem eles podiam ter o prazer de analisá-los mas é obviamente ridículo para uma pessoa privada para uma entidade privada ou uma família fazer a análise de uma quantidade assim de ossos de 10 corpos mais ou menos de ossos completos custaria uma cifra exorbitante e o Vaticano diz que eles não tinham nenhum interesse em fazer então se a família quisesse podiam fazer eles claro que não foi feito numa entrevista de 2020 Pietro Orlandi irmão de Emanuela diz estamos falando de 26 sacos de ossos humanos nunca analisados talvez os ossos de Emanuela estivessem ali talvez não mas para que deixar dúvida porque não querer explicar porque tem crânios de crianças escondidos num ossário do Vaticano o Vaticano continua escondido atrás do seu véu Pietro e toda sua família acreditam ainda firmemente que Emanuela está viva visto que não tem corpo e assim eles não conseguem parar de procurar obrigada e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto